Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didático Falando. Essa é mais uma videoaula sobre matemática básica. Sabe quando você está aprendendo um conceito novo, principalmente você que está no ensino médio, que está prestando vestibular, que está estudando para concurso público, e aí você se depara com alguma dúvida básica? É aqui na playlist Matemática Básica, onde a gente vai tirar essas dúvidas de forma simples, rápida, para você não perder tempo. Você só precisa vir aqui, tirar dúvida e voltar aí para o exercício, para você não perder tempo, não atrasar o seu cronograma de estudos. Faz sentido para você? Afinal de contas, não tem coisa pior do que a gente travar no conteúdo e a gente atrasar todo o nosso cronograma. Aí vem a pressão, vem a insegurança, bate o desespero, porque a gente está atrasando data. Sem isso por aqui, aqui está a solução para você, tá bom? Então já sabe, né? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui, que a nossa aula vai começar. Pessoal, a gente está falando de equação de segundo grau, tá? Vamos lá entender o que é equação. Equação é sempre que você tem uma letra, tá? É sempre quando você tem uma incógnita. E por que segundo grau, pro? Segundo grau porque essa incógnita, ela está elevado ao quadrado, entende? Por exemplo, isso daqui, 4x ao quadrado menos 2 igual a 0, é uma equação de segundo grau, porque esse x está elevado a 2. Se fosse 4x menos 2 igual a 0, seria a equação de primeiro grau, porque aqui você sempre tem um imaginário, tá bom? Então é a equação de segundo grau por conta desse expoente, desse número que está em cima do x, tá? Legal, pero eu já entendi. Como que resolve isso? Pessoal, tem duas fórmulas aqui. Primeiro, a gente vai ter que achar um tal de delta. Vou colocar a fórmula aqui do lado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente olha isso e fala, não entendi. Não entendi quem é b, quem é a, quem é c. Então calma. Quando a gente fala de equação de segundo grau, tem uma fórmula, ó. A gente vai dizer que a fórmula estrutural, digamos que a estrutura dela, a base dela, o esqueleto dela, seria ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aí de repente você pensa, pro, não entendi. Ao invés de a, eu tenho 3. Então quer dizer, pessoal, que o seu a vai ser 3. Entende aqui? Quem tá acompanhando o x, não é o menos 2? Quer dizer que o b vai ser menos 2. Quem tá no lugar de c, ó, sozinho aqui, perceba que o c não tá com x. Quem é o número que não tá com x lá na equação? O menos 1. Então o seu c vai ser o menos 1. Lembrando, você nunca carrega aí essa letra aqui, tá? Você pega só o número. Na matemática a gente fala coeficiente, ok? Coeficiente é só um número sozinho, sem letra. Ah, beleza, pro, e agora? Agora, ué, você vai lá na fórmula, coloca delta, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? Menos 2, né? Então coloca menos 2 entre parênteses ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é a? O 3, né? Menos 4 vezes 3. Vezes c. Quem é c? O menos 1. Vou colocar o menos 1 aqui entre parênteses. Legal, pro, e agora? Por onde que eu começo? Eu vou fazer 2 ao quadrado menos 4. Como é que eu começo, pessoal? Inclusive, aqui, na minha playlist de matemática básica, tem uma playlist lá chamada equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, porque tudo começa lá na equação de primeiro grau. E expressão numérica, em que eu falo do pendas. O que é o pendas? O P é de parênteses, é de pontuação. Pontuação, parênteses, colchete, chaves. Primeiro eu vou resolver o que tá entre pontuações. Quem tá com pontuação aqui, ó? O menos 2 ao quadrado. Entende? Quanto que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos dá mais. Eu nem vou colocar o mais 4 aqui, porque toda vez que a gente vê nos livros o 4, eu entendo que ele é positivo. Entende? Toda vez que você vê, por exemplo, aqui, ó, o 3, ó. O 3 não tem sinal, mas eu entendo que ele é positivo. Seria a mesma coisa de tá mais 3x ao quadrado. Entende? Então, eu não vou colocar o mais 4 ali pra você já se habituar. Deixa eu colocar aqui de azul. Calma aí. Então, menos 2 ao quadrado é 4, tá? Prontinho. E aqui, pro, eu vou fazer menos 4, menos 4. Como é que eu faço? Pessoal, lá no pendas também fala que primeiro a gente tem que fazer as multiplicações, ó. Perceba que aqui é a subtração, não é? E depois vem multiplicação, tá vendo? Primeiro tem que fazer as multiplicações, ó. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 é 12. E o sinal, pro, vamos lá. Menos com mais é menos. Menos com menos é mais, ok? Regra de sinal que também tá aqui no meu canal. E aí, o delta vai ser 4 mais 12 que dá 16. Pronto, eu já achei o delta. Acabou a conta, pro? Não? Não acabou a conta. Tem uma outra fórmula aqui, ó. Agora, eu vou achar o valor de x. Anote aí a fórmula pro valor de x. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é o b? O b é o menos 2, né? Então, vou deixar aqui assim, tá? Pra substituir. O b é o menos 2, né? Então, vai ficar, ó, menos da fórmula e menos o 2, tá vendo, ó? Esse é o menos da fórmula e esse menos aqui é o do b, entende? Tá? Mais ou menos, quanto que é o nosso delta? 16, dividido por 2 vezes a. O a é 3, né? Agora, deixa eu arrumar aqui pra gente ter espaço. Dividido por 2 vezes, opa, 2 vezes 3, porque o a é 3. Vamos simplificar? Menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar mais 2, que eu vou deixar só 2, tá? Mais ou menos raiz de 16. Quanto que é raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. E 2 vezes 3 é 6. Perceba que eu tentei simplificar. Agora, pessoal, eu vou fazer uma continha, ó. Eu vou achar o x1. O que que é o x1? Eu vou fazer... Peraí. Vou colocar x linha aqui, que é melhor. x linha. Eu vou fazer 2 mais 4, dividido por 6. Perceba que eu vou fazer primeiro isso daqui, ó. Ó, tá vendo? 2 mais 4, tá? Que vai dar... 2 mais 4 vai dar 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. E depois eu vou fazer esse negativo aqui, ó. 2 menos 4, entende? Tem o sinal de mais ou menos, então eu vou fazer o de mais em cima e o de menos embaixo. 2 menos 4, dividido por 6. 2 menos 4 é menos 2. Aqui dá pra eu simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. E vou manter o sinal de menos, certo? Ou seja, quando a gente trabalha com equação de segundo grau, pessoal, nós temos dois resultados. Nós temos dois resultados. Nós temos dois valores. A gente chama isso de conjunto solução. Ou seja, o conjunto solução aqui vai ser x1 e depois x2, tá? Ou seja, o x1 deu 1 e o x2 deu menos 1 sobre 3. Esse daqui é um exercício mais simples, mais fácil, tá? Com uma equação de segundo grau completa. Eu vou vir aqui com as equações de segundo grau incompletas. Então, essa é a parte 1 com exercício mais simples. Nós teremos ainda a parte 2, parte 3 com exercícios mais elaborados. Então, se você tá aí com algum exercício mais difícil do que esse ou diferente, vai lá na playlist e coloca a equação de segundo grau que tem a parte 1 e a parte 2 e a parte 3, enfim. Com exercícios mais elaborados. Super organizadinho pra você entender que cada aula é de um nível de exercício. Pra não ficar aquela aula longa, difícil pra você encontrar a aula objetivamente curtinha que você precisa. Combinado? Pessoal, se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha pra aquele amigo, pra aquela amiga que você sabe que também tá precisando dar o up nos estudos. Comenta aqui qualquer outro exercício que você gostaria de ver a resolução assim. Ou exercício ou conteúdo pro eu tenho dúvida com logaritmo. Eu tenho dúvida com decimal. Comenta aqui, tá? Que a gente vem elaborar uma aula caprichadíssima pra você. Pessoal, agora sim. Muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado. Vai lá. Gabarita essa prova. Gabarita essa prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.